Oi, eu sou a Lívia Rossi e estou aqui hoje para mostrar para vocês o que a gente deve usar no dia dos namorados. Aquilo que está na moda, aquilo que vai deixar eles ainda mais apaixonados pela gente, o que a gente deve evitar também. A gente está aqui com a Ana Cláudia e ela vai responder para a gente o que a gente deve usar, uma dica, para deixar o nosso namorado ainda mais apaixonado no dia dos namorados. Ah, isso é fácil. Primeiro você tem que estar segura porque você vai estar vestindo. Você tem que estar se sentindo bem com a cor que você vai usar. Eu acho que para mim, eu gosto muito de sair um pouco do preto, que é o que já espera. Mas assim, botar uma cor, colocar alguma coisa por cima para dar um charminho, chega no local. E assim, louras, morenas, você acha que elas devem abusar da cor ou o preto ainda impera? O preto é o que dá mais segurança, porque você se sente mais assim, vai se sentir mais magra, vai se sentir mais sexy. Mas acho que dá para brincar um pouquinho, já que é dia dos namorados, dá para a gente dar uma quebrada um pouquinho. Até usar um preto, mas quebrar com alguma outra cor. Até pelo inverno também. O que a gente deve definitivamente evitar? Ah, eu acho que uma roupa muito também fechada, mas muito careta, muito... Uma cor que não fique legal em você, acho que... Pode quebrar com acessórios, né? Ah, com certeza. O acessório acho que faz parte de tudo. Dependendo de onde você vai, o que você vai fazer do seu clima, se vai ser em casa, se vai ser num restaurante, um jantar, acho que o acessório você vai dar uma brincada de sapato, tudo. O que a gente pode usar nesse friozinho que está fazendo? Porque a Rio de Janeiro não é tanto frio, mas para a gente se proteger, mas não deixar a roupa pesada, o look muito carregado. Eu acho que um echarpe, eu acho legal, acho que um sobretudozinho, só por cima, para depois você chegar e tirar na hora. Acho que essas coisas dá para você brincar bem. E aquela mulher, assim, mais madura, com seus 40, 50 anos, que arrumou um namorado, que quer arrasar, que quer se sentir linda, que quer estar com uma autoestima lá em cima, o que você acha que ela deve usar? Ah, eu acho que ela pode valorizar o que ela tem melhor. Por exemplo, se ela tem um colo bonito, ela pode cobrir, colocar uma manguinha, um vestidinho com uma manguinha mais curta, mas com um decote mais profundo, acho que isso ficou bem legal. Acho que tem, dá para você brincar, dá para você colocar um vestido com um leg por baixo, que aí você, com uma cor, aí já pode ser uma cor mais escura, que você se sente melhor. E a mulher madura, às vezes ela evita um pouquinho mostrar o braço, porque já não está... Se ela não for malhadona, já não está... É, gosta onde ela está. Por exemplo, eu gosto assim, você está com um look, por exemplo, esse look que você está, você joga um casaquinho, uma pessoa mais velha, no caso, joga um casaquinho que já vai dar uma segurança, ela pode colocar um cinto e ela vai ficar se sentindo bem, não vai estar careta. E essa cor, ela favorece, ela é meu. Favorece muito. Então, gente, eu vou ficando por aqui, aproveitem as dicas, aproveitem e curtam bastante o Dia dos Namorados. Um beijo para todo o pessoal do Mais Moda.